Salve galera, beleza? Raul Giminaris, estamos aqui para mais um vídeo do Zerotech Ragnarok. E galera, no capítulo de hoje, vamos atrás do Artefato Devorador, beleza? Ele é um artefato até que meio simples, eu vou falar meio simples, porque ele fica ali no 47.4, 2.3, beleza? E esse artefato, galera, ele é só ir pelo mapa mesmo e pegar, não tem nenhuma caverna nem nada, porém, custommente ele é lotado de Tuzoteutes, né? Que é um bicho bem forte aquático, beleza? Eu vou de Sarco mesmo, porque o Sarco, ele é bom porque você não apresenta nem da água pegar ele, né? E por enquanto eu não tenho bicho aquático, vai ter que ser com ele mesmo. Vou mostrar onde eu parei aqui, ó. Beleza, estou ali no 5, mais ou menos ali 53, 20 ali mais ou menos. Aqui no pântano, né? Tipo, só que essa pontinha até que é bem safe para eu sair. Vou equipar minha escuba aqui. E bora para lá. Como vocês podem ver, o mapa está até um pouquinho liberado, mas é para quem não sabe, a gente tem um servidor aberto. E eu já fui pegar esse artefato lá. E agora eu estou gravando aqui no servidor que a gente usa para gravação, né? É meio confuso, mas é isso aí. Beleza, então. Vamos ver aqui. Vou até com o GPS, né? Falei 47.4, né? 2.3, beleza. 2.3, que esse aqui é encostado lá, meio que fora já da grade aqui de coordenadas. Que ela só mostra do 10 em diante, né? Mas os mapas ainda existem para dentro disso. Então, beleza. Esse aqui é 47, é mais para cima. E o 2 é porque é encostado lá. Tá, estou chegando perto aqui. Eu já estou no 47.4, agora eu vou ir para o canto do mapa, que eu já consigo chegar ali no 2.3, beleza? Tá, vou vir para cima aqui. Beleza. Tá, estou bem perto. Então, eu vou começar já a descer. Porque o Sarak, ele não desce muito reto, né? Ele vai meio que... Olha isso aqui, galera. Os Tuzoteutis. Tipo, quem que é os Tuzoteutis? É só vir aqui, pegar algum de cantinho aí, que você vai conseguir um Tuzoteutis. Bem, ele está provavelmente aqui, ó. Eu vou fazer agarrar os Tuzos e passar em cima do Artefato. Ó, o Artefato está ali mesmo, beleza. Eu não posso ser agarrado pelo Tuzo. Isso não pode acontecer. Se ele agarrar, já era, né? Não tem o que fazer. Ele vai segurar aí até matar. Então, a gente tem que puxar a maior quantidade de Tuzos aqui, ó. Possível. Para tirar eles de perto do Artefato. Olha isso, galera. Só tem um coloridão aqui. Eita, meu. Olha a estamina do bicho. Quer ver como regenera? Foi. É muito roubada a estamina do Sarak. Tipo, você gasta ela inteira e ela regenera, tipo, em um tiquezinho. Ela dá um toque só e vai a estamina inteira. Então, não preciso pôr muito de estamina no Sarak quando é que vai para a água, porque o Artefato está aqui. Então, eu tenho que jogar os Tuzos para lá. Um já saiu fora. Tá. Eu acho que se eu descer aqui e ir direto para o Artefato, eu consigo pegar ele. O pessoal me seguindo já faz bastante tempo, então eu acredito que eles vão desagrar até lá. Eles estão me camperando aqui, né? Deixa eu tirar um lá para o GPS, porque não é interessante eu ficar com eles na mão agora. Saí. Abri. Peguei. Voltei. Voltei. Vazei. Beleza. Ó, tá vendo? É bem simples pegar. O problema é os Tuzos. Se um deles pegar você, tem uns até que meio ignorantes, quer ver? Ó, nível 100. Vamos ver esse aqui. 50. Não pode nem ficar muito tempo parado, porque vai que tem um aqui já me sugando. Aí já era. O coloridão ali, vamos ver. 55. Coloridinho. Ó, 130. Só uns Tuzos nervosos aqui. Então, quem quer um Tuzo aqui é bom. Só que... O problema é que... Ah, velho. O bicho me atrecutou. Ai, ferrou. Eu preciso sair desse Stun para o Tuzo não me pegar. Sair do Stun. Dá uma giradinha aqui. Meu Deus do céu. O Tuzo depois... Se você levar ele muito para a superfície... Ele esquece você, tá? Nossa, eu não vi esses bichos virem... Virem pertinho para dar choque. Quase que eu morri. Se um Tuzo pega ele, já era. Caraca, galera. Nossa, não sei... Eu fui até para a barreira do mapa. Eu corri até para o lado errado. Depois de uma dessa. Beleza. Tá, vamos lá para o... Vamos lá para a praia, né? Para dar uma respirada. Que depois dessa daí... Falei que o sarquinho já era, hein? Já era. Pior que o artefato ia ficar ali embaixo. Eu buscar ia ser complicado. E é isso aí, galera. Hoje é um videozinho rápido aí. Para mostrar para vocês onde pega o artefato devorador. E aí, se curtiu esse vídeo aí... Deixa aquele like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabriela também. E é isso aí, então. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Obrigado.